Música Amigos do canal, José Santos de Palmas Tocantins, o jardineiro do Youtube Pessoal, hoje nós estamos aqui com a retirada de um coqueiro aqui, tá? Observa como ele está aqui, ele está entre duas casas, está um pouco para cima da casa do vizinho Mas a gente vai fazer o trabalho aqui com toda a segurança, com todas as técnicas para retirarmos esse coqueiro aqui Aqui é um pé de coco bem alto, tem bastante coco, também tem essa jiboia aqui, está muito bonita Mas infelizmente vamos ter que tirá-la, porque vai cortar o pé, vai tirar tudo, né? Aí se você chegou aí no canal, não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva aí, tá bom? Então, do lado direito tem um sininho, clica nele aí e coloca todas as notificações Porque toda vez que entrar ao vivo, colocar vídeo, o Youtube te avisa aí, beleza? Também nos acompanha na nossa rede social, Instagram e Facebook, José Santos E aí, deixa seu like aí também, que ajuda muito e o seu comentário também ajuda bastante o canal aí Nós também temos o patrocínio da Ferpan, que é pelo site www.ferpan.com.br Está aparecendo para você aí, também vai ficar na descrição do vídeo aí, tá? Vai ficar o site, o telefone, que é o 211-3600, que você vai ligar lá ou mandar uma mensagem no WhatsApp Para você comprar através do Televendas, tá bom? E na descrição do vídeo vai ficar lá alguns links de produtos que tem em promoção na Ferpan, beleza? Vamos fazer o trabalho aqui e você vai acompanhar aí esse trabalho nosso Vou te mostrar como é que ele está aqui, com outra visão para você ver como é que ele está Como é que ele é aqui, vocês entenderam como é que ele é Ele é mais ou menos aí, até a parte de cima ali, talvez uns 7 metros, mais ou menos Nós vamos cortar ele inteiro, até 1 de 10 mesmo, no máximo, tá? Você vai acompanhar aí o nosso trabalho Vamos estar primeiro retirando essa planta aí para ficar mais fácil acesso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, finalizei aqui o trabalho A gente deixou aqui zerado A parte da raiz, tá bom? Foi um trabalhozinho, mas é isso aí Valeu aí Um abraço pra cada um de vocês que tá sempre assistindo Comentando, deixando o like Também um abraço pro pessoal da elite Da jardinagem, um dos nossos guerreiros aí Da jardinagem por todo o Brasil Agarrado aí trabalhando, Deus abençoa, valeu Vai lá na descrição do vídeo Embaixo aqui vai ter o site pra ver com os links Pra você entrar lá e ver as promoções, valeu Esse foi mais um dos nossos vídeos aí Valeu e Deus abençoe E até mais, valeu